Música Quatro veículos estão naquele ponto da estrada. Um acidente grave aconteceu na noite desta quinta-feira. No meio da vegetação, as margens da BR, o corpo de uma das mulheres mortas. O que você pensou quando aconteceu logo o acidente? Só pensava em morrer. Estas imagens ajudaram a polícia a identificar o autor dos três disparos. São dois irmãos, Silanei, de 19 anos, e Silas Domingos de Oliveira, de 25 anos. Um motivo totalmente fútil, agindo com surpresa para a vítima. Não teve chance nenhuma de esboçar qualquer reação. Foi um crime brutalmente covarde. Estava em casa. Estou nesse dia, eu não trouxe para isso. Estou triste do mundo, meu Deus. A notícia triste levou um pedaço de minha vida, Senhor. Aqui neste ponto, sem nenhuma explicação, um deles sacou o revólver e disparou diversas vezes em direção ao jovem. O crime ocorreu a uma hora da tarde, quando a rua Sergipe estava deserta. Ninguém presenciou o crime. O doberto Gomes Corrêa da Costa tinha 44 anos e era deficiente de um dos olhos, conhecido na comunidade Primavera como Galo Cego. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal, boa tarde. Rio Grande do Norte está entrando no ar, mais um patrulha da cidade ao vivo para todo o estado. E nós começamos o programa com a matéria trágica. Um acidente gravíssimo aconteceu na noite de ontem na BR-304, nas proximidades de Caixara do Rio dos Ventos. Duas pessoas morreram na hora. As cenas são fortes no ar. Nós estamos a 90 quilômetros da capital do estado, na BR-304, exatamente no trecho que liga a Cachoeira do Sapo, a cidade de Caixara do Rio dos Ventos. Quatro veículos estão naquele ponto da estrada. Um acidente grave aconteceu na noite desta quinta-feira. As primeiras informações dão conta que duas mulheres, duas mulheres morreram no local. Nós estamos agora nos aproximando para sabermos mais detalhes do que aconteceu nessa tragédia aqui na 304. Vamos lá. Um caminhão carregado de material reciclável, uma viatura da PM de João Câmara, uma van que estava lotada de passageiros e um Fiat Uno que caiu em uma ribanceira. No meio da vegetação, as margens da BR, o corpo de uma das mulheres mortas. E espalhadas na estrada, parte das peças dos veículos. A van, que é de tabuleiro grande aqui no Grande do Norte, ficou totalmente destruída. Aqui no interior do veículo, tem o corpo de uma mulher, uma senhora, uma idosa. E aqui do outro lado, a sua cena é muito forte, gente. Aqui do outro lado, pessoas que vinham na van. Algumas pessoas que vinham na van, que estão justamente nesse ponto aqui, ainda abaladas, ainda assustadas com tudo o que aconteceu. É um acidente grave aqui nessa estrada, na 304. Foi um acidente muito... Você vinha na van também? Vinha, com toda certeza. Primeiramente, agradeço a Deus e segundo, o motorista. Certo? Por falta de uma irresponsabilidade de um safado que vinha no Fiat. Certo? Ele vinha sempre atrás de nós, ele vinha cortando nós. Aí, na nossa frente, vinha uma cegonha, certo? Uma carreta. Aí, o jeito que ele veio, ele cortou a cegonha, aí não deu tempo. Aí, esse caminhão vinha subindo, que estava virado. Aí, ele ia se chocar de frente. Aí, ele puxou para o acolchamento e puxou o freio de mão. Aí, o caminhão pegou ele do lado. O jeito que o caminhão pegou ele do lado, aí, o caminhão já virou, puxou e veio em nossa direção. Ele assustou a senhora com tudo o que aconteceu nessa noite, né? Não. Você está indo para onde? Nós vem de Natal. Vamos para onde? Agora, nós vamos para Zé da Penha. Para Zé da Penha. Zé da Penha. Está ali hoje, lá, perto. E pode ser. Sou muito assustado. A senhora também, né, senhora? Só está sujo de sangue aqui, sua filha? É, minha filha. O que a senhora pensou quando aconteceu o acidente? Só pensava em morrer. E agora, eu tenho que agradecer a Deus. A senhora vinha só com sua filha? Só com sua filha? Peraí, ela. Sim. A senhora percebeu que tinha acabado o acidente, que a senhora estava viva, qual foi o sentimento? Agradecer a Deus, né? Porque foi um milagre. O motorista da van teve que ser rápido e evitou uma tragédia maior. Rapaz, eu vinha descendo esse alto, no início do alto, e ele vinha, na verdade, ele vinha atrás de mim, esse cara. O cara do Uno? Do Uno. Ele vinha atrás de mim, ele quis ultrapassar o destino, para ele não ultrapassar. Ele continuou ultrapassando. Quando ele estava no meio da van, eu abusinei para ele não ir, que vinha o caminhão. E ele continuou indo. E ele ultrapassou e pisou, 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 até, eu acho, vinha a mais de 100 quilômetros quando ele desceu esse alto. Não acontecia. Então, quando ele viu que não tinha como mais voltar para a mão dele, ele foi para a mão contrária, que era o lado que o caminhão vinha. Chegando lá na mão contrária, ele puxou o freio de mão. O carro rodou, que a gente viu que o carro rodou. Quando o carro rodou, o caminhão vinha e pegou ele. E quando o caminhão pegou ele, jogou o Fiat lá do outro lado, e o caminhão veio à minha procura, na minha mão. O Fiat Uno, que também se envolveu no acidente, ficou do outro lado aqui da Ribanceira. Exatamente nesse ponto que está quebrado aqui. Olha só, aqui bem embaixo, o carro ficou parcialmente destruído à frente dele, também à lateral. Olha só, quanta violência. Uma Ribanceira aqui de aproximadamente 5, 6 metros. O cenário que o senhor viu, o senhor Mildo, muita gente chorando. Foi muito desespero, muita coisa. Logo em seguida, começou as ambulâncias, a polícia do Alveira chegou logo em seguida. A polícia militar deu uma cobertura total, tanto o carro que aconteceu no acidente, mas logo em seguida, chegou umas 4 viaturas da polícia e elas estão dando assistência até agora. Mais uma imagem aqui, do nosso repórter cinematográfico Francisco Câmara. Cuidado aí, Francisco. É muito alto aqui, pode perder o equilíbrio. O Fiat Uno, a placa, não dá para ver ali se a placa é de Natal, mas é uma placa OXO0909. O motorista do caminhão foi levado para o hospital com ferimentos graves, mas a nossa equipe de reportagem localizou o motorista do Fiat Uno. Tentamos conversar com ele, mas o jovem pouco falou. Um dos policiais envolvidos no acidente preferiu aguardar a perícia para apontar culpados. Você acredita que a imprudência é a partir de quem? Eu acredito que o laudo que vai ser feito pelo ITEP, ele vai determinar de quem foi a imprudência e o culpado será responsabilizado. É, mas aí não se tem muito não, Elael. Não tem. O cara do Fiat Uno foi dito pelo motorista da van, o Romulo Ronaldo, ele falou que o cara do Fiat Uno vinha querendo ultrapassar o tempo todo, ele não deixava porque vinha caminhão na frente, justamente o caminhão que bateu. Mas ele inventou de passar e quando chegou do lado da van, o cara da van buzinou, mas o cara foi em cima, foi em cima porque irresponsável. Tanto é que não sofreu absolutamente um arranhão no dedo. Você que devia estar lá lascado no lugar da mulher era você. Você que era para estar lá morto no lugar da mulher que morreu era para estar você. Irresponsável. Negligente. Um camarada negra... Qual a palavra negligente? Qual é o que fala? Negligente como é? É parecida como é? Tem um termo que se usa, Jackson? Negligente... Negligente... Não. Não, tem um termo que é parecido. Não, 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 não. Não, desprecente não. Não, é uma coisa de gente irresponsável mesmo. Negligência e... O camarada... Você foi um camarada que... Ou mesmo que não tivesse... Isso aí. Mesmo que não tivesse ingerido bebida alcoólica, você foi completamente irresponsável, cara. Completamente irresponsável. Bota na sua cabeça isso. Aí você tira a vida de duas pessoas e você não tem um arranhão no rosto. Não tem um arranhão. Não é que desejando ou mal, não. Mas quando o cara provoca um acidente desse porte, que morre duas pessoas de bem, quem era para ter morrido, na verdade, era você. Você e outros... Outras pessoas irresponsáveis, que andam no carro que parecem que estão... Aí estão sendo... Estão no autódromo e não estão, não, boy. A pista está excelente daqui para a Amostra 134. É um tapete. Mas nem por isso você tem que arriscar a vida dos outros, das outras pessoas que vêm no mesmo sentido ou no sentido contrário. É irresponsabilidade. Colocou aí em risco a vida de muita gente. Só na van tem o quê? Tem uns sete pessoas só na van. Mas a pessoa que você não sei se tem no Fiat Uno, essa pessoa que morreu, acho que vieram na van. Morreram, acho que vieram as pessoas na van. Uma caiu fora, que vinha do lado de bater o carro. Aí você provocar um acidente desse, aí você não quer falar nada não, porque eu não me lembro não. Olha o outro motor aí dentro do carro. Eu não me lembro não. Eu não me lembro não. Foi um flash. Que flash, cara. Que flash. E responsabilidade. Enquanto as leis do país não modificar esse negócio de lei de trânsito, vai continuar acontecendo. E o carnaval chega, próxima semana. Aí é que vai acontecer, porque está todo mundo militado e achando que todo mundo que não bebe tem direito. Primeiro de cuspir na cara, porque tem uns bebes que ficam cuspindo na cara. Falando, olha, cuspindo. Porque eu tenho um nóio de bebo. Eu tenho um nóio de bebo. E você, olha, se você quer bem papinha, quando você estiver embriagado, você não fala com papinha. Não fala não, caindo, cuspindo. Eu tenho raiva de bebo. Raiva de bebo. E fica abraçando o cara, apertando a mão, e cuspindo o cara, e fedendo, parece que não tomo banho faz dez dias. Olha, eu abraço todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Sabe, tu abraça todo mundo. Eu não tenho frescura. Agora, com bebo eu tenho. Com bebo eu tenho. Eu não sei porquê, mas eu tenho. Eu tenho um nóio de bebida. Nóio de bebida. Então, faça o favor. E vocês, quando estiverem no carnaval embriagado, vocês tomem cuidado, porque se forem presos, vai sair no patrulho, eu vou dar um cacete. Se for parente meu, aí que o cacete vai ser maior. Viu? Se for parente meu, o cacete é maior. É maior. Então, se ligue. Vamos deixar de dirigir com irresponsabilidade. Imprudente. Muito bem. É isso aí. Imprudente, Jaco. Imprudente. Negligente. Imprudente. Tá? Deixar de dirigir com imprudência. Não aprendem nunca, cara. Por mais que a gente mostre aqui os acidentes, aí morrem duas pessoas, cara. Não tem nada a ver com a imprudência de um camarada desse, bicho. Não tem nada a ver. Olha a distância que a mulher caiu e o outro ficou dentro do carro aí, a outra pessoa, a outra vítima. E o cara que provoca esse... Não sofre um arranhão no dedo, meu irmão. Essa é a minha indignação. Quem provoca acidente de trânsito quando está embriagado ou por imprudência não sofre um arranhão. Que coisa. Brincadeira um negócio desse. Brincadeira não. Hoje pela manhã foram presos dois homens acusados de matar o cinegrafista. Hoje não. Ontem não. Ontem é tarde. Ontem é tarde. Foram presos. Ontem é tarde. Dois irmãos acusados de terem assassinado o cinegrafista José Lacerda no último domingo em Mossoró. O acusado de efetor de disparos era vizinho e amigo da vítima que reclamou porque o Silas Domingos, o assassino, vai fazendo zigue-zague no carro. No ar. De acordo com a polícia, este é o homem que matou José Lacerda da Silva de 50 anos, cinegrafista da TCM. Silas Domingos de Oliveira, de 25 anos e que mora em frente à casa de onde residia Lacerda. Eles eram, além de vizinhos, amigos, de acordo com o delegado de homicídios, Cleiton Pinho, que ao lado dos delegados de furtos e roubos, Luiz Fernando, e Regional, Denis Carvalho, apresentaram à imprensa detalhes de como aconteceu o homicídio. Os dois acusados, Lacerda e mais duas outras pessoas, estavam bebendo no bar na tarde de domingo, no bairro Bom Jesus, quando saíram por volta de sete da noite. Houve uma discussão dentro do carro. Aproximadamente cinco minutos após ter saído do Júnior Bar, começou uma discussão de Lacerda com o motorista daquele veículo. e nessa discussão por motivo de que esse motorista vinha conduzindo o carro de uma forma perigosa, Lacerda fez a reclamação, ele se irritou, parou o carro, desceu com uma arma, os dois passageiros que estavam ao lado do Lacerda correram, saíram do veículo às pressas e ele desceu com a arma na mão, desfereu vários socos contra Lacerda e em seguida efetuou três disparos, atingindo-lhe com dois disparos. Além de Silas, o irmão Silanei, ainda de acordo com o delegado, está sendo acusado de ter participado do crime. Os cinco ocupantes estavam neste carro, que está no pátio da delegacia, um gol preto que pertence a Silas Domingos. Depois de ter cometido o crime, Silas teria retornado em casa e avistado a esposa de Lacerda. Esta teria perguntado pelo marido e o mesmo disse que ele estava chegando. O crime foi enquadrado como duplamente qualificado. A arma utilizada foi um revólver calibre 38. Policiais de duas delegacias estiveram envolvidas na elucidação do crime. O fato das polícias estarem emmanadas, as polícias civis, no local de crime, terem comparecido no local de crime e ter tomado as primeiras providências, o primeiro levantamento, foi o fator primordial para a elucidação do crime. Desde aquele momento, quando se chegou à primeira versão que o crime seria de latrocínio, o doutor Luiz Fernando começou a trabalhar e verificou que não se tratava disso. Na verdade, um dos ocupantes do carro, ao fugir do carro, interpelado por um popular, ele informou que tinha acabado de haver um assalto e uma pessoa tinha morrido. Daí surgiu a informação do latrocínio. Mas logo em seguida, começou-se a trabalhar e se realmente verificou a real causa do crime. Os dois acusados do crime que chocou a cidade já estão detidos na cadeia pública Manuel Onofre. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios, o inquérito deve ser concluído em cerca de 20 dias e para a elucidação do crime foram decisivas as informações de populares e as imagens de um circuito de câmera. As imagens da câmera de uma empresa que fica em frente de onde o crime aconteceu registraram a movimentação que ajudou a polícia. Este carro preto era onde estavam Lacerda, Silas, o irmão Silanei e mais duas pessoas. O carro para próximo a uma lombada. Os ocupantes então saem do carro. Os três, Lacerda, Silas e Silanei vão para a parte de trás do veículo. A discussão aumenta e em seguida os disparos são efetuados. O carro sai e o corpo de Lacerda fica no chão. De acordo com a polícia, ele morreu no local. Na coletiva, o delegado disse ainda que Silas responde a outro processo por homicídio. Ele está condenado a 12 anos de prisão por ter matado um outro amigo depois de uma discussão também em um bar. Para a polícia, o crime foi marcado pela covardia. Um motivo totalmente fútil, agindo com surpresa para a vítima, não teve chance nenhuma de esboçar qualquer reação, foi um crime brutalmente covarde. O que eu acho interessante é que o Silas Domingos, o vagabundo, o assassino, assassino porque já foi condenado, julgado e condenado por um crime que cometeu dia 8 de junho do ano de 2007. Tinha sido condenado há 12 anos, mas estava aguardando o processo em liberdade. Brasil chibata, da legislação mais chibata ainda. Por que que esse bandido não estava na cadeia, podendo assim ter evitado assassinar um outro... O cara só mata amigo, é? Só mata amigo, ele não tem inimigo, não é? Só mata amigo, é? Só mata amigo, covarde, covarde, que deveria ter morrido um bocado de tempo. Acaba sem futuro esse tal do Silas. O Rô, você conhecia esse vagabundo, né? Em frente à casa do Lacerda. E você viu, só para chamar o Fabiano que está na ponta da linha, vocês se lembram o que eu disse aqui na segunda-feira? Que eu disse, Jackson, no finalzinho do comentário, eu disse, Jackson, me dê 30 segundos para falar aqui o fato que aconteceu comigo. Vocês se lembram que eu disse que ele reclamou que eu tinha dado um supapo no carro para... Se lembram disso? Ele nunca concordou. Lacerda nunca concordou. Ele brigou comigo, foi meu cinegrafista, 15 dias apenas que eu trabalhei lá na TCM. E ele brigou porque eu dirigi o carro e eu dei um supapo no carro para correr atrás de uma ambulância que passou de cacete junto com o carro da polícia. Ele disse, você está doido? Você sai desse jeito no carro? Você quer matar a gente? Eu falei aqui, segunda-feira, e ele foi reclamar com o Silas porque estava fazendo direção perigosa, fala, direção perigosa na rua. Aí vai o cara e mata por nada, bicho, por nada, um vagabundo desse. Fabiano Moraes, está na ponta da linha, eu já fico revoltado, eu já estava revoltado, eu disse que não teria sido assalto. O que é que se tem de novidade sobre esse caso? Os dois continuam presos, vão ficar presos, o Fabiano. Boa tarde, Fabiano Moraes. Boa tarde, a você Ciro e a todos que acompanham o patrulha. Na verdade, uma coletiva ontem marcada também pela emoção, além do profissionalismo, mas pela emoção, pelo fato com que envolveu esse nosso colega. E como você fez, a Ciro, que trabalhou com ele, relatera realmente, ele tinha muito medo de ir de automóvel, tanto é que ele tinha feito já um parco com ele mesmo há mais de 20 anos, não dirigia automóvel, tinha muito medo de velocidade. E aí, realmente, segundo o delegado, o Cleiton Pinho, ele, na hora que saiu do Júnior, os barcos ficam do Bom Jesus, pegou a B, que agora está duplicada, o Silas, ele teria feito manobras arriscadas, em alta velocidade, e aí foi quando, realmente, a discussão ficou evidenciada. Para a polícia, evidentemente, um motivo de extrema futilidade. E com relação à prisão do irmão dele, é que no depoimento que a polícia na investigação, ele negou tudo que tivesse acontecido isso, que tivesse tido a luta corporal, inclusive, o próprio assassinato. Por isso que muita gente ficou sem entender, a autoria, a coautoria do irmão, no caso, a participação direta do Silanei no crime. Por isso que os dois estão presos. E a tentativa agora dos delegados é para que saia a prisão preventiva, porque eles estão com prisão temporária. Só explicando, obviamente, a temporária, ela pode ser resumida a qualquer momento. E a preventiva, não, eles vão ficar no tempo maior. No entanto, há um detalhe, como a gente prisou na matéria, ele já responde a outro crime. Nesse caso, o juiz vai votar indiretamente, provavelmente, para que ele fique no fechado para responder o crime do ano passado. E aí sim, esperar o julgamento desse novo crime, Silvio. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Sei que você tem aí facilidade mais de encontrar o pessoal da TCM, o pessoal do Lacerda. Dá um abraço por mim, eu não sei quando é que eu vou ao Mossoró, mas eu fico aliviado. Eu fico aliviado pelo fato de terem elucidado, o caso está elucidado. Eu quero parabenizar aqui o doutor Cleiton Pinho, o doutor Luiz Fernando, pau de daí doido, sabe que eu gosto muito do trabalho de vocês, como também o doutor Denis Carvalho, delegado da jornal. Vocês fizeram um trabalho excelente. em menos de uma semana conseguiram colocar por trás das grades esse bandido, esse assassino que está na sua tela aí agora, o Silas Domingos, 25 anos de idade, morava em frente à casa do Lacerda. Lacerda morava atrás da TCM, atrás da TCM, a casinha atrás da TCM, uma ruazinha estreita. E aí, esse camarada que eu conheço muito bem, esse daí, já tinha matado um cara em 2007, foi condenado a 12 anos de cadeia e estava cumprido em liberdade, aguardando em liberdade. Você vê que uma justiça no Brasil é uma chibata. Agora, eu espero, eu espero que a justiça possa se impedir. Olha o momento que ele vai dar os murros aí no Lacerda, olha aí. O momento que ele vai dar os murros no Lacerda, olha aí, dando os murros aí, e depois atira, olha, e atira. É revoltante, cara, sinceramente. É revoltante. Sinceramente, não, 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 eu não, não tem, cara, eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho palavra, não tenho, não tenho. Deixa eu trazer o Adriano, Adriano, não vou chegar.